Fala galera! Já ficou entediado e faminto em um restaurante enquanto a comida não chegava? Essa galerinha entende isso perfeitamente, já que também estão aguardando ansiosos por seus pedidos. Felizmente, a abordagem criativa da equipe deste restaurante os ajudou a alegrar a espera. Uma equipe criativa e vários projetores especiais garantem que o tempo voe imperceptivelmente. Aliás, nossa compilação de hoje fará o mesmo. Bora começar! Um jovem cientista simplesmente não pôde acreditar no que estava vendo ao observar o comportamento das abelhas ao apagar as luzes. Porém, isso não significa que estes insetos não possam voar no escuro. Muito provavelmente, a luz extremamente forte simplesmente assusta as abelhas, porque na natureza isso dificilmente é possível. Por outro lado, as abelhas reagem à luz ultravioleta com entusiasmo. Sim, caso não saiba, elas podem vê-la. Talvez essa empolgação se deva ao fato de que a principal fonte dos raios ultravioleta seja o sol. E como já vimos, as abelhinhas não gostam muito da escuridão. Talvez não haja outro carro francês no mundo mais famoso do que o Renault 4L. Afinal, quem é que nunca o viu nos filmes? Aliás, este ano marca 60 anos desde a apresentação deste carro. E em homenagem a este evento, a empresa decidiu apresentar uma versão atualizada do seu principal hit. O mesmo Renault 4L, só que voador e sem rodas. Apenas quatro hélices de duas pás. Mas não fique muito entusiasmado. Infelizmente, o Air 4 não foi colocado à venda. E é improvável que isso seja. Ele foi construído para demonstração em exposições automotivas. Mas quem sabe o que nos espera daqui a poucos anos? Consegue adivinhar por que estes lagos são dessa cor? Não, não se trata de um tipo específico de algas ou sais. Se você olhar mais de perto, notará o que está à sua frente. Cranberries maduros. Acontece que é assim que eles são colhidos. Primeiro, o campo é inundado com água. E em seguida, o mini-trator passa recolhendo-os. Os cranberries são cortados dos arbustos e sobem à superfície como isopor. Isso porque eles são loucos por dentro. Parece que em breve a capa da invisibilidade estará disponível não apenas para o dono das relíquias da morte. Veja o que essa lente pode fazer. Na verdade, é um tipo de lente Fresnel de plástico, com um monte de pequenas ranhuras. São essas ranhuras que redirecionam a luz em incidente para que nossos olhos vejam uma incrível ilusão de ótica. Até o momento, essas lentes estão disponíveis apenas em mini-tamanhos, não maiores que um cartão de crédito. Mas temos certeza de que em breve ela poderá fazer desaparecer uma pessoa inteira. Se você tem medo de objetos grandes, essa parede escura pode assustá-lo um pouco, mas isso passará assim que ver como ela funciona. Na verdade, trata-se de uma fonte cachoeira, que foi apresentada ao público na Expo de Dubai no ano passado. Esta incrível cachoeira foi aberta ao público e todo mundo correu para vê-la. O que você acha que tem aí dentro? Queijo cottage e salmão, talvez? Não, ao que parece algo mais interessante. E este é um tipo de arte de pão que uma blogueira japonesa faz. Obviamente, todo o segredo está nos corantes alimentares, mas como ela consegue distribuí-los com tanta precisão dentro da massa, é um verdadeiro mistério. Corredores ciclistas e nadadores têm todos os tipos de rastreadores inteligentes, pulseiras fitness e outros dispositivos. Mas e quanto ao resto dos atletas? Tudo que você precisa fazer é olhar com atenção. Veja, aqui há um dispositivo para boxeadores. Nele, há um monte de modos onde a inteligência artificial indica o ponto e a força do golpe, além de rastrear as condições físicas. Já perambulou pelas ruas de alguma cidade distante no Google Maps? Quando este cara decidiu passar seu tempo livre dessa forma, ele encontrou no fundo do Golfo do México uma cidade inteira subaquática. O que você acha que é isto? Destroços da Atlântida? Antiga civilização maia? Rastros de uma visita alienígena? Alguns dizem que é um cemitério de sereias ou um lugar onde o Wi-Fi é distribuído aos peixes. Na realidade, tudo é muito mais simples. Este é o chamado viveiro de corais. Neste local, os cientistas cultivam e mantêm fragmentos de raros recifes de coral para preservar as espécies ameaçadas de extinção. Como pode se imaginar, este lugar também é muito popular entre os mergulhadores. Se você tem uma TV de tubo antiga em casa, não tenha pressa em jogá-la fora. Veja o que você pode fazer para dar-lhe uma nova vida e adicionar uma decoração original ao seu lar. Nem todo mundo trata as cartas com tanta maestria quanto o protagonista do filme, O Apostador. Mas às vezes, é só preguiça de fazer isso. Só que os asiáticos, como sempre, encontraram uma solução para o problema. Eles projetaram máquinas incríveis que fazem tudo por você. Mas com tal trabalho, é improvável que este dispositivo dê conta. Você também sempre achou estranho aqueles banheiros de vidro transparente nos quartos de hotel? Então, acontece que eles guardam um segredinho. Alguns animais de estimação, especialmente os curiosos, ficam simplesmente enlouquecidos pelo fato de não conseguirem ver ao redor quando estão sendo transportados. Mas na Ásia, uma solução original foi encontrada para esse problema. Basta transportar seu bichinho de estimação dentro desta mala transparente. Cheque mate, céticos! Se os OVNIs não existem, então como explicar isto? Na verdade, é muito simples. Com a ajuda da ciência, este fenômeno atmosférico é denominado pilar solar. Ocorre durante o pôr do sol ou amanhecer, devido ao reflexo dos raios de luz dos cristais de gelo. Entretanto, isso acontece muito raramente nos trópicos. E é por isso que este vídeo na Tailândia causou tanta polêmica nas redes. A única boa razão para usar óculos de sol à noite ou em ambientes fechados. Este acessório com difração de luz em comum é um must-have para aqueles que precisam de mais cores brilhantes na vida. É apenas 40 dólares e ele é todinho o seu. Os mais velhos dirão que esta pesca é pura trapaça, mas pessoalmente também gostaríamos de experimentar. Olha só que pesca impressionante desse cara. Prepare-se para ouvir uma história muito comovente. Havia um dono de cafeteria na China que uma vez contratou uma garota surda. Infelizmente, nem todos os visitantes eram empáticos com ela. Alguns até reclamaram do mau serviço. Mas o dono do estabelecimento não apenas manteve a garota na equipe, como também pensou em uma maneira fofa de apoiá-la. Ele organizou uma exposição beneficente de ursinhos de pelúcia nas paredes do local. Será muito mais difícil trapacear com este baralho. Porém, será muito mais divertido vencer a aposta do adversário. Mas na verdade, a jogada correta com este baralho é assim. Todo mundo expandindo as telas de seus computadores diagonalmente. Mas e se, brincadeiras à parte, muitos usuários dizem que é muito mais conveniente com uma tela vertical? Olhar sites, ler artigos e verificar o Twitter. Bem, talvez não seja muito prático para jogar. Gosta de Freddy Krueger, Wolverine ou Edward, mãos de tesoura? Então encontramos algo para você que certamente entrará na sua lista de desejos para o próximo Halloween. Se você já deu banho em um gato, sabe como é difícil. E principalmente para o dono. Mas dar banho no seu querido bichinho é só metade do trabalho, pois é preciso enxugá-lo depois. E é por isso que criaram este aparelho para facilitar a vida dos pais de pet. Agora só falta inventarem um minúsculo box com chuveiro para gatos. Isso é o que acontece quando, na infância, você realmente ama cavalos e joga muito Lego. Esta impressionante escultura mecânica é obra do artista Adrian Landon. Ele costumava fazer monumentos de animais semelhantes, mas estáticos, até que descobriu programas de modelagem 3D e construiu esta belezura. Ele é acionado por um único motor e a própria escultura consiste em 100 peças, engrenagens cortadas a laser e muitas juntas articuladas. Dizem que, se olhar para este espiral por muito tempo, você pode acreditar que a Terra é plana ou acreditar em qualquer outra coisa. Afinal, parece que você está em uma sessão hipnótica, não concorda? Brincadeiras à parte, este vídeo mostra uma atividade comum que os mecânicos de vez em quando realizam nas aeronaves. Trata-se de um teste de turbina com potência máxima do motor. Afinal, se funcionar normalmente, mesmo no limite de suas capacidades, então tudo definitivamente funcionará no modo normal. E que tal libertar a garotada que recolhe as bolas de tênis para os adultos durante as competições? Pois muito bem, uma startup americana já inventou um robô que fará tudo no lugar dessas pobres crianças. E também será muito útil para os amadores durante os treinos. Um futuro acessível a todos é quando cada pessoa em uma cadeira de rodas terá a chance de comprar este carro. Aqui, a pessoa pode sozinha subir a rampa embutida e seguir seu caminho. Este mini ping-pong aparentemente foi inventado para gatos, mas, para as pessoas, ao que parece, é ainda mais difícil de jogar do que o normal. Além de precisar ser exato, é necessário calcular cuidadosamente a força da tacada. Aposto que demorou um pouco para entender por que este cara estava perfurando um travesseiro. Acontece que isso não é um travesseiro, mas uma estátua de mármore. E deitar sua cabeça num desses definitivamente não vale a pena. Caminhando pelo parque da pequena cidade chinesa de Kaifeng, você pode entrar em um universo paralelo. E no centro dele está este cavalo mecanizado gigantesco com 9 metros de altura e pesando quase 50 toneladas. Você se lembra da primeira coisa a se fazer após assistir ao vídeo? Clique no gostei e nos vemos em breve, hein? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri